Galera, é o seguinte! No vídeo de hoje eu acabei encontrando dois boyfriends, mas um é rico e o outro é um boyfriend pobre. E a minha função hoje é literalmente dar uma lição nesse boyfriend rico, porque no caso ele fica mexendo com o boyfriend pobre. E aí, como será que eu irei resolver essa situação? Eu não faço a mínima ideia, mas se vocês quiserem saber, venha comigo! Beleza, galera! Já estamos aqui no mundo do Minecraft e eu estava andando por aí, quando de repente eu me deparei com uma coisa, digamos que um tanto quanto peculiar. Bom, aqui na vila do Minecraft eu acabei localizando nada mais, nada menos do que aquilo ali, uma estrutura completa de ouro. E aparentemente, parece que nós temos aqui um boyfriend, um boyfriend pobre e aparentemente um boyfriend rico, que está logo ali. Olha só! Eu acho que temos um problema ali. Então, antes de resolver esse problema, eu quero pedir para vocês, se vocês forem novos aqui no canal, para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda demais! E também, deixe seu like, porque o seu like é muito importante para eu saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos. Porque aí sim, eu posso trazer mais e mais rico versus pobre para vocês, beleza? Então, galera, vamos lá conversar com o boyfriend pobre para ver o que está pegando. Vamos lá, vamos lá. E, peraí, vamos deixar só adorar o outro. O outro parece que está curtindo o som ali. Ó, então, vamos lá. É... Eu tenho que... 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 Ai, meu Deus! Boyfriend? Ah, quem é você? Eu? Digamos que eu sou somente um cara que estava viajando por aqui no mundo do Minecraft. Ah, viajando por aqui? É, prazer. Meu nome é Speed. Ah, muito prazer. Muito prazer. Seus olhos são bem normais. Ah, claro. Os meus olhos são muito mais... Muito bonitos. Mas e aí? O que que está pegando? Por que você estava chorando? É... É que... É que ele... Ele... Só porque ele fez aula de casa, ele acha que é melhor que... Aaaaaaah! 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 Para com isso, ó. Parou de chorar. Você não pode chorar, nem muito menos gritar. Não pode assim. Aaaaaaah! 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 Parou! Parou, tá bom? Tá bom, é... Mas... O que que você estava dizendo? Você estava falando que ele estava desglobando só porque ele fez aula de canto e você não? Olha... É que ele é riquinho, me imagina, sim. Daí ele fez aula de canto e eu não sei o que se achando por isso. Ah, então quer dizer que ele está se achando por isso. Sim, ele acha que eu nunca vou conseguir matar de verdade. Hum... Interessante. Então... Com licença, boyfriend. Eu vou ver como que eu irei poder te ajudar com isso. Você deu sorte. Hoje é literalmente o seu dia de sorte. Então se me dá licença, eu só vou ali para ver como ele está. Mas peraí. Você... É... Você rima tão ruim assim? Inicia alguma coisa aí para eu rimar, vai. Tá bom, vamos lá, ó. Yo, boyfriend. Eu vim aqui falar. Você é muito ruim. Por isso que o boyfriend vai falar. O boyfriend rico fez aula de canto. Mas você não. Porque você é ruim e vai ficar de canto. Eu... Eu... Eu vou te... Vai. Eu vou... Vai. Yo, yo, yo. Eu vou te derrubar. E... 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 No chão você vai deitar. Ah... 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 Batata? Que... Batata? Como assim? Você... Por que... Por que você falou batata? Eu não sei. Eu não sei. Ai, 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 ai. Parou de ficar gritando. Tá, tá bom, tá bom. E eu, hein. Tá, então... Parece que... A situação aqui é pior do que eu imaginava. Então... Rapidinho. Fica aqui esperando e sem chorar. Tá, 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 hein. Tá bom. Deixa eu falar com o outro. É. Com licença. Tô curtindo música. Gritar, 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 gritar. O que deu importância aí pra você tá fazendo essas coisas? Ai, desculpa. É... Eu queria conversar com você. Mas eu não. O que? Ei, 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 ei. O que eu falo com você? O que você quer? Olha, eu vim aqui pedir por gentileza para você parar de ficar zoando o meu colega ali. Ele é seu colega? Não o meu colega. É um cara que eu vi que ele tava tristinho e ele me disse que o meu tio é você. Ah, dá pra perceber que você não é colega dele. Ele não tem dinheiro pra pagar uma aula de canto. O quê? Mas por que ele pagaria uma aula de canto? Pra aprender. E você, por exemplo, sabe cantar ou rimar ou sei lá o quê? Ah, de brincadeira, eu sou o melhor daqui. Bom, só tem você aqui. Para de cantar isso. Ai. Olha, só tem você aqui. Tá bom? Tem você também. Eu sei, mas por aqui só tem você e ele. E até uma batata é melhor do que ele. Eu sei que uma batata é melhor do que ele. É, mas por que você fica zoando ele? Por que você não ensina ele a rimar junto com você? Porque ele não paga as aulas. Mas ele não tem dinheiro. Acho que tudo é de graça. Não, nada é de graça na vida. Mas, é, ele não tem... Olha como que ele tá tristinho olhando pro chão lá, tadinho. Hum, deixa eu tentar fazer um negócio. Isso, ai, finalmente resolvi. Otário. O quê? Para de gritar. Para de gritar. Ok, ok. De qualquer maneira, vamos fazer o seguinte. Você é tão bom assim na rima? Ah, eu sou bem melhor do que ele, por sinal. E possivelmente bem melhor do que você. Bem melhor do que eu? Eu acho impossível. Porque eu sou reconhecido como Speed Mill, o maior rimador do Brasil. O que? Pela sua família? Olha, pelos meus inscritos, não é não, galera? É só sua mamãe que é inscrita. Ó, ó, ó. De qualquer maneira, então vamos pra uma batalha de rima, Suzéuela. Não, não vou me desgastar com um cara que usa gravata borboleta. Ah, então parece que eu ganhei por W.O. Ah, já que assim... Quem começou a batalha? Porque você ficou com medo? Com medo de quê? De um palhaço que nem você? Você acha que pode, mas não pode me vencer. Fica aí achando que pode estar na rima, mas você não vem pra cá porque você não ensina. O quê? Isso, galera, muito bom. É... É... Então eu vou botar a rima, vamos lá, mano. Para de falar nesse tigri-tiguitá, tigri-tiguitá. Por causa que você sabe que você vai me irritar. Então para com isso, senão eu vou te derrotar. Fica calado e assiste eu ganhar. Yo! Essa aqui foi boa. Nossa senhora, a minha melhor rima até agora. Nossa, essa daí foi realmente boa, hein? Tô falado! Boa de jogar fora, tu é ruim. O quê? Eu não acredito nisso Olha E se nós Fizermos Uma bat... Não, não, não Na verdade eu acho que você não vai aceitar Você é muito medroso, então deixa pra... Medroso eu? O cara acabou de tomar uma sua cara de mim O que? Ai, ai Olha, você só diz Que você foi bom por causa que aqui não teve Mais ninguém pra falar que a sua rima Foi melhor que a minha Claro, porque ninguém é experiente nisso Você usa gravado borboleta e aquele cara... Peraí É... Otário Não, para de gritar Meu Deus, parou de gritar Olha, olha, olha Você pelo menos... Ó, vamos lá A minha rima foi digna Foi digna de quem Entende de rimas, não é mesmo? Pelo menos isso É, se eu Mudo soubesse rimar, rimaria melhor que você Não, mas Mas deu pra ver que eu entendo de rima Sei quem é a melhor Aí eu vi que você... Claro que sou eu É fácil saber quem é o melhor Eu sou o melhor Ah, tá bom, tá bom Eu assumo Realmente a sua rima foi bem melhor do que a minha Tá bom? Legal, agora vai chorar com seu amigo lá E aí, agora eu sei de rima? É que eu falei que a sua... É, já que eu falei que a sua é melhor que a minha Claro que a minha é melhor que a sua Eu sou o melhor Agora vai lá com seu amigo Chora no cantinho Ok, ok Eu tive uma ideia, galera Tive uma ideia muito boa Tá bom, tá bom Eu vou lá correr e contar pro outro boyfriend Boyfriend, boyfriend Ah, oi, oi Eu tive uma ideia pra nós se livrarmos desse boyfriend Ah, uma ideia... Ah, eu vou lá se livrar dele Isso mesmo Seguinte Comece a contar Você vai batalhar contra ele Mas... Mas eu... Eu não rima bem, não Não, relaxa Não precisa você rimar bem O que eu vou fazer? Eu vou ser o juiz dessa batalha de rap E juntos nós iremos voltar que você é o melhor rapper do que ele Você rima bem, ó E vamos fazer ele sair daqui correndo Ah, eu gostei disso Eu topo, eu topo Opa, então beleza Vamos lá Vamos lá, ó Primeiramente, você que vai falar que você quer rimar com ele, tá bom? Tá, tá legal Não, mas você tem que oferecer alguma coisa em troca Você pega e fala Se ele ganhar, você sai de perto dessa vila pra sempre Mas se você ganhar, ele vai sair Ok? Tá, tá certo, tá certo E eu fico com tudo que é dele, né? Isso, isso, isso Pode ser Legal, legal Aí, aí, aí Aqui O que você tá querendo fazer aqui, mano? Aí, Riquinho É o seguinte Eu tô aqui pra te desafiar pra uma batalha de rima Saiu Ele acha que pode rimar contra mim Tem que se dar renda aí pra ser um trouxa Assim, se eu... Se você for boa e você se garante, você vai aceitar É, porque eu tenho uma proposta Ih, proposta Tá tudo garantido de que vai ganhar Olha, é o seguinte É Se eu ganhar, você vai sair dessa vila aqui E eu vou ficar com tudo isso aqui, tá legal? Tá, mas eu tenho uma contraproposta Ah, o quê? Se você perder Eu fico não só com tudo que você tem que é aquela tralhinha Como você sai da vila e ainda fico com sua girlfriend Uuuuh É isso aí, duas girlfriends Uma pra cada negocinho desse Pra ficar aqui me ouvindo cantar Vai, vai, vai Confia, confia Tá, eu aceito Ih, tá confiante mesmo, hein? Só não vai chorar depois Hum, tá legal, mas espera aí A gente precisa de um juiz Hum, juiz Tem que ser alguém que... Eu tenho um cara perfeito Você tem um cara perfeito? Cadê? Aqui, vem aqui, meu amiguinho Eu? Olha só! Eu? Você é o seu juiz? Pera aí, você não vai chamar o cara perfeito, não? Ele é perfeito Perfeito pode chamar o melhor, né? Esse cara daí... É, não Mas é aí, vocês querem ou não Uma aprovação melhor De quem rimou mais Ok? Aham Deixa eu ver só uma coisa Hum... O que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? Eu não sei, não Ele tá procurando alguma coisa? Não tem nenhum zumbi Nem nada assim, não Zumbi? O quê? Qualquer coisa viva Melhor do que ele O quê? O quê? Aê, desce aqui Eu vou ser o juiz Anda, vem Ah, se não tem tu Vai tu mesmo, né? Tá bom, tá bom E aí, quem vai rimar primeiro? Vai você, naniquinho Já que você quer Não, começa aí você primeiro Começa você Começa aí você primeiro Ué, tá com medo? Você tava todo confiante De que ia ganhar E agora não quer ir primeiro Tá legal, tá legal Eu consigo, eu consigo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Respeita o espaço do inimigo Tá bom, tá bom Aqui é o seu palco Só vai No final Você sabe que eu vou te derrotar E você vai cair E vai no chão se deitar Mais, mais, mais Continua Mais, mais Ah, tá, tá legal Ah, com a sua Com seus pertences eu vou ficar E no final mais forte eu vou ficar Eu não posso falar nada Olha, essa aqui foi a rima Do boyfriend pobre E agora está na hora Da rima do boyfriend rico Pode vir aqui, rico Tá bom Dá pra ser isso Vai Ai, tá Vai, vai, vai Vai Tá pronto pra ouvir a maestria? Ah, quero ouvir Aham, aham Aham Aí boyfriend Você acha que pode Ganhar Mas acha que pode vir E aqui só rimar Você é um bestalhão Você acha que vem aqui Tentando me vencer Ha Sai daqui Você não é de nada Você não ganha aqui Você vai embora E vai ter que sumir Oh Horrível, horrível Bom Quem julga não é você É o juiz Esse aqui foi o meu parecer Tudo mais Então Olha Eu escutei a rima de vocês dois E vocês dois rimaram muito bem Então Eu declaro Que o vencedor Da batalha de rimas Aqui Do mundo do Minecraft É O boyfriend Pobre Eu sabia Isso mesmo Ele rimou Com êxito Ele só fez duas rimas E uma delas nem rimou De verdade Ele rimou Você pode brigar com ficar Você pode ir lá Quando você sair das minhas coisas Vai embora É Suas coisas o que? Essas coisas não são suas não Você sai daqui Bota com o seu xilindro Olha lá Bota com o seu xilindro Bota com o seu xilindro Que lixo Pera aí que eu tenho um negócio Que vai ser melhor pra mim Larginhas coisas Larginhas coisas Boyfriend 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 Larginhas coisas Aposta é aposta E você perdeu Eu sou juiz E você tem que obedecer Até Nunca mais Boyfriend Você vai ver Eu vou pegar uma história de volta Nunca mais volte Senão nós vamos te jogar pra longe Tchau Tchau Beleza Isso aí Bom boyfriend Olha A minha jornada vai ficar por aqui Olha Agora eu acho que você tem tudo Para se tornar um grande rapper Boa sorte nas suas rimas E olha Sinceramente É melhor você melhorar urgente Ok Tá Eu vou melhorar Prometo Ok Até mais Beleza galera Parece que nós conseguimos resolver Aqui a situação dos dois boyfriends E dessa vez Nós conseguimos dar uma lição Naquele boyfriend mesquinho E riquinho Que ficava menosprezando o boyfriend pobre Então é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo até aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E is